O maior e melhor bagageiro de teto do mundo, instalado nessa Discovery 4, estamos falando do bagageiro da nossa grande parceira Thule, modelo Motion XT-XXL, conta com 610 litros de capacidade, em quilos são 75 quilos a possibilidade, bagageiro com 10 anos de garantia, esse design extremamente diferenciado, abertura dual side, ou seja bilateral, você consegue abrir o bagageiro para ambos os lados, mostrando o sistema de montagem do bagageiro no rack, esse sistema Thule extremamente prático e fácil, Auto 330 acessórios, todos os acessórios Thule disponível. A CIDADE NO BRASIL